Olá, o cinema é o César Jorge Tchutado, que está rodando na capital, o movimento e a gente tem um mercado que não existe. A produção que é um livro que diz o César de Ficção, trata de bastidores dentro do César de Ficção. Tudo bom, Nelson. Isso é um tema que você estava presente, assim, que está a mezclar ficção e documentário, vida das flores, essa não é sua vida, e de que maneira você está rodando esse tema? É desde antes. Na verdade, nesses dois aqui, foi a primeira coisa que eu fiz na vida, numa série de uma câmera, foi o Kizomba. É um programa que já misturava ficção e documentário. Eu sempre gostei de investigar os limites entre uma coisa e outra. E esse assunto, o jornalismo, que é o tema do filme, também me interessa há bastante tempo. Eu escrevi muitas vezes no blog sobre isso, a questão da ética, da imprensa, da mídia, como é que a mídia influencia o pensamento da sociedade, quais são os interesses por trás de uma notícia. Esse assunto é o assunto do meu filme. Ele parte de uma peça do Ben Johnson, chamado Mercado de Notícias, que é uma peça de 1625, onde o Johnson critica o plasma sátira do surgimento da imprensa, que tinha recém três anos, foi em 1922, é o primeiro jornal inglês, 1622 é o primeiro jornal inglês, e três anos depois ele fez uma peça onde ele analisa, assim, como é que funciona a notícia, o que está por trás do interesse de uma notícia. É uma comédia. Eu convidei vários atores gaúchos para encenar essa peça, três textos dela, traduzida por mim, pela Lisiane Kubler, a primeira tradução para o português. E me entrevistei vários jornalistas, 13 jornalistas de política, enfim, conhecidos nacionalmente, como a tradução, a atuação nacional. E vou misturar as entrevistas com a peça e mais uns pequenos documentários. É uma salada, assim, que mistura várias fontes para discutir a ética no jornalismo. Uma coisa que eu acho que é uma história, que eu acho que é uma história que eu estou desenvolvendo em comunicação, e a história sobre a informação, é um pouco de temas, assim, algumas notícias que a gente trabalha, que eu sou justamente, pela pensância que sou ética. Olha, uma bem, talvez as pessoas lembrem, é a ficha da Dilma. Durante a campanha eleitoral, a última, em 2010, apareceu na capa do jornal uma ficha da prisão da Dilma Rousseff, terrorista e tal, foi publicada em vários jornais, e era, evidentemente, uma fraude, uma coisa construída digitalmente, não tinha um original de papel, mas aquilo foi capa de todos os jornais, e algumas horas depois, os blogs já começaram a desmontar, não, isso é uma fraude, não é verdadeira, não é... E aí o jornal teve que correr atrás três dias depois para se desmentir. Porque esse momento que a gente está vivendo é um momento de transformação do jornalismo equivalente ao que aconteceu em 1620, pouco, lá na Inglaterra, quando começou o jornalismo impresso. O jornalismo era feito, as notícias chegavam por cartas, manuscritas, o livro era uma coisa caríssima, só quem tinha era os reis, os ricos, né? E, de repente, a imprensa, o Gutenberg, primeiro para livros e depois para os jornais, popularizou aquilo e explodiu. Essa notícia passou a ser uma coisa muito popular. É o que está acontecendo hoje com a internet, é uma mudança radical da mídia que interfere claramente, o meio de produção sempre interfere no resultado. Então, hoje, o jornalismo está se transformando inteiramente. Eu acho que é muito interessante fazer um paralelo. Então, esse momento, o surgimento da imprensa, 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 né? E esse momento de transformação agora. Porque as questões são as mesmas. Quem é o dono da notícia? Quem ela serve? O que está por trás do interesse dessa matéria? Como é que o jornalista se relaciona com a sua fonte? Qual é a relação ética que tem que ter? Assim, ó, vou te dar uma marmada. Não, publico o meu nome, massa. Como é que isso funciona? Eu acho que o filme vai ser muito útil para discutir esse assunto na faculdade de jornalismo, eu acho que esse é um tema muito importante de ser debatido no Brasil hoje. Nós estamos, nós vamos começarmos a filmar a gente da Biblioteca Pública. A gente tem até algumas imagens. Dessas filmagens, algumas... Olá, Zadão Barbosa. Ervando, Soletel, educador. Estalão Maurício. A gente está filmando um Estalão Maurício da Biblioteca Pública. Então, os filmagens não existem. São personagens de Fila Júnior e o Fila High, a Concreira, a Nelson Bini. Tem grande eleição. As moças. Irina Edritsky, Liza Volfatti. Não, trechos. Tem trechos na peça. A gente já filmou. Desde o primeiro encontro com os atores, na primeira leitura da peça, eu filmei tudo. Registrei. Eles começando a ler a peça, discutindo o jornalismo, mostrei as entrevistas para eles. E agora a gente está indo para o processo. Esse foi o primeiro ensaio com os figurinos. Quase pronto já. E agora nós vamos encenar algumas das cenas que têm a ver com a imprensa, com o jornalismo, no Tia São Pedro. E aí fecha-se os ricos satélites. E o que é que traga essa aquela cena e também com esses núcleos? É a imprensa, elas estão ligadas e também o público. É. No filme, a história está ligada pelo tema. Por exemplo, tem um momento da peça que contava as notícias antes do surgimento da imprensa, eram os barbeiros. Os barbeiros eram os responsáveis por transmitir as informações. Até hoje, né? Não está lá cortando o cabelo e o cara te conta uma novidade, não for fora. Mas era oficial. Os barbeiros eram os que contavam as notícias. Então a peça começa com o barbeiro contando novidades. Dizendo, nossa, tem um negócio novo aí, que é um jornal, um negócio impresso. E eles têm repórteres. Eu quero dizer, um repórter? Não sei o que é ser um repórter. Ah, uma pessoa que vai... Eu tenho que explicar o que é um repórter. E acho que hoje a gente também tem que explicar o que é um repórter. Hoje, eu sei no meu Twitter ou no meu Facebook ou no meu sei lá o que. Escrevo, olha, está chovendo muito. Eu sou jornalista por causa disso? Ou não? O jornalista é alguém que tem que ir lá ver pessoalmente. Então, essa transformação que está acontecendo agora e aconteceu lá é que o filme fala. E o público... Como é que o público se relaciona com isso? Bom, o público é o consumidor. Ele é o objeto da notícia. Para ele, que a notícia é feita. Tem isso um pouco, essa discussão. Mas como é que a pessoa percebe isso? O cara que só lê a manchete, só lê a legenda de foto e manchete, não está no texto miúdo. O cara que sabe alguém falar, mas não sei de onde e está espalhando. O cara que comenta no site lá e entra comentando a notícia e joga ali no meio uma coisa que, às vezes, não é verdade, mas está publicada. Todas essas questões estão de vida no filme. Então, isso também é acompanhar o ambiente no site. O filme vai estar pronto. em outubro junto com o site. Porque tem um filme e tem um site no filme que tem as entrevistas dos jornalistas quase que na íntegra. Tem toda a pesquisa, toda a fonte, a festa quase que inteira no site, vai ter também. Então, o filme é quase que um índice para um caminho que eu acho que também não dá para fazer uma coisa só no cinema hoje. Tem que estar na TV, na internet, em várias fontes ao mesmo tempo. A gente se informa muito pela internet e o filme vai ter um canal também. E você ainda está preparando também uma boa mensagem. Acho que é bastante sim. O Beleza, esse ano e o ano passado eu não fiz de filme nenhum, só a TV, mas esse ano estou fazendo dois longas. Esse, o Mercado de Notícias, que eu já estou filmando, e o Beleza. O Beleza, ele está no processo de seleção de elenco. Eu estou procurando meninas de 13 a 17 anos, lá no site da Casa de Cinema, www.casacinepoa.com.br, tem como se inscrever. Vamos fazer uma seleção de casting de meninas de 13 a 17 anos para fazer o papel de uma jovem aspirante a modelo. É uma menina, que é bonita, portanto, para achar que, alguém acha que ela pode servir a ser uma modelo. E esse filme é uma ficção, é a história de um fotógrafo que vem para o Rio Grande do Sul procurar jovens que possam ter este modelo e acaba se envolvendo com a mãe de uma dela. E é uma novidade para mim, em total, porque não é uma comédia, é um primeiro drama, um drama romântico, é um drama, e eu estou procurando essa menina. Eu já tenho os dois protagonistas, vai ser a Adriana Esteves e o Vladimir Brista. O Vladimir faz fotógrafo e a Adriana faz a mãe da menina. E eu estou procurando essa menina aqui em Rio Grande do Sul ou Santa Catarina. Eu acho legal, muito obrigado pela sua participação. E você também faz essa montagem da festa, né, Chico? Ah, olha, todo mundo aqui não fazia a festa inteira, mas talvez saia, vamos ver. Valeu, Neu, muito obrigado. E a partir de hoje nós começamos uma série reportada sobre a formação da Rádio Defensão da Cultura da Fidação da Fida aqui. Tem um ensaio de diversos vestidos e programas informativos. transmitidos para uma área de grande abundância e a segunda e na primeira reportada da Fidação do Programa da Sessão de Abertura. E a gente não tem nada de desigualdade 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 A CIDADE NO BRASIL 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 DIAIS DIAIS VIRÃO DO BRENO SERAFINE Trata-se de um estudo Sobre a obra do escritor, dramaturgo E humorista Milor Fernandes Nesse livro da editora Libretos O Serafine analisa As crônicas publicadas Nas revistas Isto é e isto é senhor Durante o período Da remocratização do país E claro, o volume Vem com várias tiradas Do Milor Fernandes Não podia ser diferente, né? A epígrafe, por exemplo O humorista diz A política é a mais antiga Das profissões Milores dias virão Do Breno Serafine Vai ser lançado No próximo dia 5 de junho A partir das 7 da noite Na livraria Cultura Aqui em Porto Alegre E um detalhe, meu Com o lançamento Conte ainda com um bate-papo Entre o autor E o psicanalista Abrão Zlavutsky É isso aí, meu Muito obrigado Por esse exercício Lembrando que Toda a primeira vez O dia está aqui E está vendo Na literatura Lançamentos Alguns livros Que ele escolhe E tem também O maior programa Lá na Rádio Atenção do Público Exatamente Sábado a partir Das 11 da manhã Tons e Letras Obrigado Até lá E uma montagem Apresenta o netzinho Miniatura Que história do pirô A pateiras selecionadas Com no máximo 10 pessoas Esse é o Brasil Pequeno Aqui nós teremos Também Obrigado. 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 Obrigado.